O grupo Sorria, Amor e Vida desenvolve vários projetos em Monte Carmelo. Um deles é proporcionar aulas de música de forma gratuita para a população. A gente está com bastante expectativa agora para o retorno, mais alunos, a gente poder retomar de volta as aulas como era antes. Aqui os alunos aprendem várias técnicas que vão do básico ao avançado. A gente trabalha com tanto o pessoal avançado quanto com o pessoal iniciante. Quando a gente tem uma demanda muito grande de alunos, a gente divide as turmas entre iniciantes e avançados. Mas quando a gente está com um pessoal reduzido, igual foi, pode ser agora, durante o retorno e tudo mais, até o pessoal voltar à ativa, eu cuido da turma integral. A pequena Alice sempre gostou do violão e agora tem a oportunidade de aprender a tocá-lo. Eu gosto muito. É muito legal. As aulas em grupo são totalmente gratuitas. Tudo, igual eu falei, custeado através de doações. Então, os violões que a gente tem aqui, que a gente mantém e cuida, tudo através de doações das pessoas e tudo através do que o próprio Sorria consiga manter. A gente não cobra nada pelas aulas. Qualquer pessoa pode vir, se inscrever é totalmente gratuito. Os materiais também a gente fornece tudo gratuitamente. E, mais para frente, a gente pretende estar trabalhando com aulas particulares, com uma mensalidade, porém um valor reduzido, que esse valor será debitado, uma boa parte, através de doações. Para a gente poder estar, em vez de estar, você está pagando o valor integral de uma aula, que às vezes pode ser R$ 100, R$ 80, você estaria pagando R$ 40 e fornecendo uma parte em alimento para a gente poder reverter para pessoas que precisam.